As obras dos viadutos de Porto Velho, em especial do Trevo do Roque, retomada este ano pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, devem ser paralisadas mais uma vez. O jornalismo da SIC TV teve acesso a um documento elaborado pelo órgão com a proposta de paralisação de 40 contratos de supervisão e 61 contratos de obras de construção rodoviária do DENIT. No documento, o Departamento relata os limites impostos pelo Poder Executivo para a aplicação de investimentos em infraestrutura pelo DENIT e a necessidade de se adequar. Na listagem de empreendimentos de construção rodoviária, estão obras de todo o país que serão total ou parcialmente paralisadas. Entre elas é citada a travessia urbana de Porto Velho, o que para este engenheiro, com experiência de 42 anos, causa sérios prejuízos. Existem dois motivos que paralisam obras. Primeiro, a obra superfaturada, onde os órgãos fiscalizadores vêm e paralisam para não deixar a sangria do recurso público. E a segunda situação é a obra subfaturada, ou seja, aquela obra que o projeto é incompleto, que falta um bom orçamento para que ela seja concluída. E no caso dos viadutos, tudo indica que ela foi uma obra subfaturada, ou seja, a empresa paralisou por erro de projeto e foi atrás da correção dos seus valores. E por isso essa obra vem se arrastando. O primeiro contrato para a construção dos viadutos foi firmado entre a Prefeitura de Porto Velho e a construtora Canter em 2009. As obras foram paralisadas em julho de 2010. De lá para cá, houveram outros reinícios e suspensões. O último prazo de entrega estimado era para maio deste ano. Essa nossa obra dos viadutos teve problema de fundações. E esses problemas estão sendo corrigidos. É por isso que ninguém está vendo ainda que a obra está andando. Por quê? Porque estão fazendo correções das fundações. Uma paralisação momentânea em função do momento político que nós estamos vivenciando. Mas acredito e volto a dizer, nossa bancada federal nesse momento será muito importante para que essa obra seja retomada.